Guarda-me, ó Deus, potente e confio Vigia a minha alma, Tu és o meu Senhor Só em Ti, meu Deus, exalta o prazer Não oferecerei, procura outro Deus O Senhor é toda a minha herança Sustenta a minha mão, Tu és a minha sorte O Pai, a Ti, meu conselheiro Meu coração ameaça, minha alma reconheça Tua glória Seu também é minha Não adorarei, já mais vacilarei Só em Ti, meu Deus, que vem teu coração Trinta todo o mal, que vem a me apagar O Senhor é toda a minha herança Sujeita a minha mão, Tu és a minha sorte O Pai, a Ti, meu conselheiro Meu coração ameaça, minha alma reconheça O Senhor é toda a minha herança Sustenta a minha herança Sustenta a minha mão, Tu és a minha sorte O Pai, o Pai, a Ti, meu conselheiro Meu coração ameaça, minha alma reconheça Meu coração ameaça, minha alma reconheça Tchau.